Eu vou levantar o sol Lembrar de onde você queria Onde que você chegou Lembrar de todos os livramentos que você Você vem pra te livrar mesmo que você quase morreu Não era pra você estar aqui na casa do Senhor, não Mas eu não falo assim Essa aí eu vou levantar E hoje eu vou colocar a mão Ele vai abençoar Ele vai abrir Ele vai fazer para o melhor Quem cuida de você não pode Levanta Tem muita gente que quer ver de você O teu filho já vem de você O teu esposo já vem de você Acontece